Universo em desencanto, imunização racional, a verdadeira origem da humanidade, a energia racional, 735, volume do histórico, do racional superior. O universo em desencanto, a luz verdadeira do animal racional, a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em desencanto, imunização racional, 735, volume do histórico, a complementação da cultura racional. Complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vieram e para onde todos vão, como vieram e como vão, o princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. Vão se transformar para a vida do animal irracional. E se são ferozes é porque são feitos pela energia magnética. Vão se transformar em bichos, de quatro pés, depois de dois pés. Vão se transformar na hierarquia do astral inferior. Vão ser exus, para espetar esses materialistas com o garfão na mão, para não pensar que a vida é essa mesma. Nascer, sofrer e morrer, porque desconhecem que a vida é um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmos se destrói. E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não havia desacerto na vida dos pensadores. E o pensamento é inimigo do pensador. Se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa. É desastre de trem, é desastre de automóvel. Tem morrido muita gente porque o pensador perdeu o direito de viver. E as guerras que não param mais, e o terrorismo que é todos os dias, e a violência que está demais, famílias rendidas por armas de fogo, bancos rendidos por armas de fogo, e a roubalheira está demais. E o terrorismo é todos os dias, pessoas sendo sequestradas por armas de fogo, são rendidas por armas de fogo. A situação está caótica, está preta no mundo inteiro, porque está, salve-se quem puder, e se puder. Há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade para depois de resolver, desenvolver o raciocínio, voltar ao seu estado natural. E então, a natureza vem matando, morrendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, preparando a humanidade para voltar ao seu estado natural. E por ter terminado a fase do pensamento, todos os pensadores perderam o direito de viver. estamos na fase do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça, o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. Depois do raciocínio desenvolvido, volta ao seu estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E o pensamento é inimigo do pensador. E por isso, se o pensador tiver que fazer uma viagem, e morrer nessa viagem, o pensamento não avisa. Como tem morrido muita gente em desastre de avião, em desastre de trem, em desastre de marido submarino, tem morrido muita gente, porque perderam o direito de viver, e nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma de uma vida para outra. Vão se transformar agora para a vida do animal irracional. E se são ferozes, é porque são feitos pela energia magnética. E a humanidade é um conjunto de ruínas reunidas, que por si mesmo se destrói. Há milhões de milênios, vem a natureza morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. Depois de desenvolver o raciocínio, estão prontos para voltar ao seu estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna. Com o seu progresso de pureza. Estamos na fase do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos. Que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional. Quando estiverem com o raciocínio desenvolvido, voltarão para o mundo de sua raça. Porque todos são de raça racional. E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida do pensador. Se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa. O pensamento é inimigo do pensador. E muitos têm perdido a vida em desastre de trem, em desastre de avião, em desastre de automóvel. Muitos têm perdido a vida nesses desastres todos. Porque o pensador perdeu o direito de viver. E por isso a energia magnética e a energia elétrica está a caminho da falência com o tempo. E estamos na fase do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos. Para que todos conheçam o mundo de sua raça e saibam como voltar para ele, porque todos são de raça racional. Depois de desenvolver o raciocínio, estão prontos para voltar para o primeiro mundo, o mundo racional. Ser um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. E há milhões de milênios que vem a natureza morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, preparando assim toda a humanidade para voltar para o seu verdadeiro estado natural. Que é a fase da racionalização dos povos. Que é todos saber como voltar para ele. Depois do raciocínio desenvolvido, aí estarão prontos para voltar. Para o mundo racional, ser um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. Estamos na era do fogo, na era de salve-se quem puder e se puder. E no Rio Grande do Sul, houve uma grande seca, porque agora está caindo geada no Rio Grande do Sul. Está revivendo a plantação, a geada. E no Pantanal do Mato Grosso, houve uma grande seca, em que morreram muitos peixes e muitas aves aquáticas. E no Rio Grande do Norte, houve um grande abalo sísmico, que pensaram que era um terremoto. E todos abandonaram suas casas. Vieram para a rua pensando que era um terremoto. E no país mais quente do mundo, que é a África, caiu até geada. E na América do Norte, frio de matar e chuva de geada. E é um país que está sempre ventando. E estamos na era do fogo, na era de salve-se quem puder e se puder. Porque o pensador perdeu o direito de viver. Porque terminou a fase do pensamento, em 1935. E essas duas energias, energia elétrica e energia magnética, está a caminho da falência. Vai tudo falir, porque vão passar. Já estão recebendo os sonhos, transitando pelo espaço. E no raciocínio, está a verdadeira paz. Está o verdadeiro amor. Está a verdadeira fraternidade e a concórdia. Todos concordando com todos. E no pensamento, está a discórdia. Todos discordando de todos. E a discórdia causa os atritos. E os atritos causam os conflitos. E vivem todos em conflitos consigo mesmo. Há milhões de milênios. Que vem a natureza morrendo e nascendo. Morrendo e nascendo. Morrendo e nascendo. Preparando assim toda a humanidade. Depois que todos estiverem com o raciocínio desenvolvido. Pela cultura racional. Estarão prontos para voltar ao seu verdadeiro estado natural. Que é ser um corpo de energia de vida eterna. Com seu progresso de pureza. E estamos na fase do terceiro milênio. A fase da racionalização dos povos. Que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça. E saber como voltar para ele. Depois que o raciocínio estiver desenvolvido. Aí vão ser um corpo de energia de vida eterna. Com seu progresso de pureza. E o pensamento não foi feito para acertar. O pensamento foi feito. Para dar uma chuva de pau no pensador. Porque o pensamento é para lapidar o pensador. E o pensamento é inimigo do pensador. Por isso. E por isso. Se o pensador tiver que fazer uma viagem. E perder a vida nessa viagem. O pensamento não avisa. Como fazer uma viagem de avião. Que tem morrido muita gente. Como fazer uma viagem de trem. Que tem morrido muita gente. Como fazer uma viagem de automóvel. Que tem morrido muita gente. Agora o raciocínio é o dono da vida. Não deixe a pessoa fazer essa viagem. Estamos na era do fogo. Passando por uma fase de salve-se quem puder. E se puder. E por isso as guerras não cessam. O terrorismo. Os assaltos. As casas de famílias. São rendidos por armas. Os assaltos às casas de famílias. São rendidos por armas de fogo. Os assaltos a banco. Que são rendidos por armas de fogo. Estão passando por essa fase. Porque o pensador perdeu o direito de viver. Porque terminou a fase do pensador. Em 1935. E o pensador perdeu o direito de viver. E a matéria é um conjunto de ruínas reunidas. Que por si mesmo se destrói. Não é destruído pelo câncer. Nem pela leucemia. Nem pelo AIDS. Porque por si mesmo se destrói. Porque é um conjunto de ruínas reunidas. Que por si mesmo se destrói. Porque se acaba em nada. E vão se transformar no astral térreo. Para espetar esses materialistas. Que pensam que a vida é essa mesmo. Com o garfão na mão. Resumem a vida nisso. É por isso que todos vão se transformar em verdadeiros Exus. Com o garfão na mão. Para espetar esses materialistas. Com o garfão. Para que eles deixem de ser materialistas. E todos os deuses foram criados pela humanidade. O Buda, o Alá, o Maomé, o Jeová. E todos esses têm Bíblias diferentes uma da outra. E a Bíblia do Buda é diferente. De todas. Porque Buda é japonês. E todas essas Bíblias são diferentes uma da outra. E no Líbano. Está uma guerra religiosa. Drusos contra xiítas. Drusos contra xiítas. Xiítas contra cristão. A mortandade está muito grande. Porque os drusos. Um druso. Não pode ver o xiíta. Porque mata logo. Um xiíta não pode ver um cristão. Porque mata logo. É uma guerra, bem dizer, religiosa. Cada qual quer o seu regime prevaleça. Quer que o seu regime prevaleça. E nada se perde. Nada se cria. Tudo se transforma de uma vida para outra. E vão se transformar agora. Para a classe do animal irracional. E se são ferozes. É porque são feitos pela energia magnética. E vão correr toda essa hierarquia dos Exus. Depois que correr toda essa hierarquia dos Exus. Com o garfão na mão. Para espetar esses materialistas. Que julgam que a vida é nascer, sofrer e morrer. Não pensam que a vida é um conjunto de ruínas reunidas. Que por si mesmo se destrói. E vão correr toda essa hierarquia de Exus. Depois que correr toda a hierarquia dos Exus. É que passa para bicho de quatro pés. E de dois pés. Porque está na classe do animal irracional. Que são feitos pela energia magnética. Por isso são bravios. E há milhões de milênios. Que a natureza. Vem morrendo e nascendo. Morrendo e nascendo. Morrendo e nascendo. Preparando assim toda a humanidade. Para que depois de desenvolver o raciocínio. Estão prontos para voltar para o seu primeiro mundo. Voltar para o primeiro mundo. O mundo racional. Que foi o mundo que deu consequência a essa deformação. E transformação racional. E essa aí materialização da glândula. Da glândula pineal. Que é o ístimo do mesocéfalo. Depois que conhecerem o que é a cultura racional. Estarão prontos para voltar para o seu verdadeiro estado natural. Que é o primeiro mundo. O mundo racional. Com o corpo de energia de vida eterna. Com o seu progresso de pureza. Estamos na fase do terceiro milênio. A fase da racionalização dos povos. Que todos são de raça racional. E precisam conhecer o mundo de sua raça. Para saber como voltar para ele. Depois de serem desenvolvidos pela cultura racional. Estarão prontos a voltar para o seu verdadeiro estado natural. Que é ser um corpo de energia de vida eterna. Com o seu progresso de pureza. E há milhões de milênios. Que vem a natureza preparando a humanidade. Morrendo e nascendo. Morrendo e nascendo. Morrendo e nascendo. Preparando assim a humanidade. Para a humanidade voltar ao seu verdadeiro estado natural. Que é ser um corpo de energia de vida eterna. No primeiro mundo. O mundo racional. O mundo que deu consequência a essa deformação. Racional. Com o seu corpo de energia de vida eterna. Com o seu progresso de pureza. E que estarão prontos. Para voltar ao seu verdadeiro estado natural. Depois que desenvolver seu raciocínio. E muitos estão botando uma montoeira de livros. Debaixo do travesseiro. Uma montoeira de livros. Para desenvolver seu raciocínio. O mais depressa possível. E outros estão botando uma montoeira de livros. Debaixo do colchão. Para desenvolver seu raciocínio. O mais depressa possível. E sonhar que está no mundo racional. A continuação dessas mensagens. Se encontra no 736, volume do histórico.